Gente querida, alegria do encontro, não resistir, começar o encontro desse jeito, com a fala típica da Nina Veiga, que veio hoje fazer esse pequeno encontro conosco. Eu e a Júlia somos as pessoas cuidadoras e formadoras do Jasmine, espaço de florescer, que é um espaço que está em Nova Lima, Minas Gerais, no Vale do Sol. Ele surgiu no intuito de possibilitar, nós auxiliarmos crianças com alguma dificuldade na escola, que tenham um diagnóstico ou não, para a gente poder fazer esse trabalho extra clássico com essas crianças. No decorrer desse trabalho, surgiu a grande necessidade que nós vimos, que é do acolhimento das famílias, porque muitas vezes as grandes demandas vinham de famílias de necessidades extras, além daquele cuidado com a criança. Então, a partir daí, surgiram as possibilidades de conversas. Então, primeiro surgiu a conversa pessoal lá no Jasmine, que acontece uma vez por mês, aos sábados, pela manhã. E para que a gente abrisse essa possibilidade de mais pessoas receberem informações, possibilidades de conversas, a gente entrou com essa conversa no Jasmine virtual. A gente teve... Essa é a segunda que está acontecendo. A gente teve uma há um mês atrás, um mês um pouco atrás, com a Carol, que é uma nutricionista, que veio falar para a gente sobre nutrição. E agora a gente chamou a Nina para poder falar conosco sobre a casa, que é um tema, para mim, pessoal, assim, em vinda, Marina. Muito importante, né? Muito importante mesmo. E esse tema, a Nina Veiga, para mim, ela é uma inspiradora, assim, porque ela traz isso de uma maneira muito linda. Então, agora eu vou passar a palavra para ela, que é toda dela. E aí, fique à vontade, Nina, por favor, para abrir o seu som. Pronto? Pronto! Boa noite! Começo agradecendo a comunidade do Jasmine Espaço de Florescer, nas pessoas de Júnia Veiga Ferreira e Fernanda Andrade. Estou perdidinha aqui nesse aplicativo, mas vai dar certo. Pronto. Deixa eu dividir minha tela aqui, perdoe-me. Achei. Muito bem. Então, eu queria começar agradecendo demais o convite, a oportunidade de troca, de produção de conhecimento conjunto. Nessa noite, eu pretendo fazer um exercício narrativo acerca do conceito da casa, dividido em uma exposição conceitual, um comentário e uma conversa. Mas, a qualquer momento, vocês podem me interromper e fazer perguntas. A partir desse movimento, eu quero deslocar o conceito de casa, problematizando-o a partir de autores que verdadeiramente nunca devem ter vivenciado a casa do ponto de vista de sua rotina, de sua concretude e do esgotamento que o ritornelo incessante de limpar, lavar, cozinhar, cuidar, podem produzir. Com essa experiência, quero resgatar a poética da casa, que até esse momento histórico, quase sempre esteve de posse desses autores. E, dessa maneira, devolvendo a poética da casa a quem de direito? Pessoas, na sua grande maioria mulheres, que vivem a vida concreta da casa, em sua dinâmica incessante, e que ao fazê-lo, muitas vezes, podem não se dar conta do valor poético de cada gesto caseiro. Talvez, e sempre talvez, esse exercício possa gerar o efeito de sentido pretendido por mim. Qual seja, fazer a cuidadora da casa, da atividade caseira concreta, ampliar sua potência onírica e poética sobre a casa, e desse modo tentar, e sempre tentar, produzir um pouco de alívio e conforto para o duro fazer da necessidade. Quase sempre que falo sobre a casa, gosto de iniciar com uma citação de Gaston Bachelard, filósofo e poeta francês, que diz A casa abriga um dia sonhado, a casa abriga um sonhador. É uma citação muito afetiva para mim, pois quando a li pela primeira vez, pude ver consolidada em linguagem poética algo que eu sentia há muito. No entanto, hoje, se me permitem, ainda a título de introdução, quero trazer um excerto maior, extraído do livro A Poética do Espaço, no belo capítulo A Casa do Porão ao Sótão, O Sentido da Cabana. Cito Todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos, têm valores de onirismo consoante. A partir de agora, nós vamos começar uma recolha de palavras, guardias até o final da minha fala, e a primeira delas, sonho. Sigamos com o Bachelard. Não é mais em sua positividade que a casa é verdadeiramente vivida. Não é só na hora presente que se reconhece os seus benefícios. O verdadeiro bem-estar tem um passado. Guarde agora uma outra palavra, memória. Sigo com o Bachelard. Todo um passado vem viver pelo sonho numa casa nova. A velha locução carregamos na casa, nossos deuses domésticos, tem mil variantes. E o devaném se aprofunda a tal ponto que um domínio imemorial para além da mais antiga memória se abre para o sonhador do lar. Vamos guardar outra palavra. Devaneio. Assim, abordando as imagens da casa com o cuidado de não romper a solidariedade da memória e da imaginação, esperamos fazer sentir toda a elasticidade psicológica de uma imagem que nos comove a graus de profundidade a graus de profundidade insuspeitos. Então, guarda aí mais uma palavrinha. Elasticidade. Pelos poemas, talvez mais do que pelas lembranças, tocamos o fundo poético do espaço da casa. Nessas condições, se nos perguntassem qual é o benefício mais precioso da casa, diríamos, diz Bachelard, e agora sim, me aproximo da citação de costume, A casa abriga o devaneio. A casa protege o sonhador. A casa nos permite sonhar em paz. Agora quero encerrar essa introdução com outra citação do filósofo do devaneio. A casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do ser humano. Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio. Sem ela, a casa, o ser humano seria um ser disperso. É quem tem o ser humano através das tempestades do céu, e das tempestades da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser jogado no mundo, o ser é colocado no berço da casa. De posse das palavras escolhidas até o momento, sonho, memória, devaneio, elasticidade. Voltemos à nossa emenda. O que faz da casa um espaço de florescer? O jardim? As paredes? O teto? Ser um lar? Problematiza o conceito de casa, colocando em questão sua arquitetura e ocupação, a partir de uma estética da vida viva, junto à antroposofia da imanência. Em primeiro lugar, quero afirmar que tudo o que fazemos em nossas ações e pesquisas é por uma estética da vida viva. Mas o que isso quer dizer? Chamo alguém para ilustrar a resposta. Vocês vão saber logo quem é. O Senhor, mire e veja. O mais importante do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso me alegra, montam. Atuar por uma estética da vida viva é fortalecer ações que permitam que cada pessoa faça da própria vida uma obra de arte. Outro filósofo afirma o que eu disse. O que me surpreende, diz Michel Foucault, é o fato de que, em nossa sociedade, a arte tenha se transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou a vida. Que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são artistas. Voltemos à pergunta. O que faz da casa um espaço de florescer? Importante deixar marcado que florescer aqui tem a ver com uma dimensão ontológica, com a estética da vida viva, com essa dimensão ontológica do ser, ou seja, chegar ao seu ponto de autonomia com beleza e vitalidade. Florescer como obra de arte na produção estética existencial. Repito. O que faz da casa um espaço de florescer? O jardim? Pergunta a Ementa. Penso que o florescimento no jardim requer condições de ambiente com umidade e nutrição muito específicas. Parafraseando, Rudolf Steiner pergunto. Seria a casa, a casa concreta, e suas dinâmicas incessantes, com ou sem jardim, o mais propício ambiente para que cada um eduque-se a si próprio por meio de seu destino interior? Repito. O que faz da casa um espaço de florescer? As paredes? Indaga a Ementa. Para tentar responder essa pergunta, convoco outro filósofo que diz uma ponte, um hangar, um estádio, Uma usina elétrica? São construções e não habitações. A estação ferroviária, a autoestrada, a represa, o mercado? São construções e não habitações. Na autoestrada, o motorista de caminhão está em casa, embora ali não seja sua residência. Na tecelagem, a tecelã está em casa, mesmo não sendo ali a sua residência. Para Heidegger, o que faz da boleta do caminhão uma casa são suas miudezas. A foto da família no painel, o rosário pendurado no espelho retrovisor, a capa do assento de contas de madeira. Talvez, e sempre talvez, a casa esteja mais próxima de uma habitação do que de uma construção com paredes. De todo modo, dando atenção às palavras de Heidegger, podemos corretamente associar a ideia de que só podemos habitar os lugares onde a vida acontece. Vamos escolher aqui outra palavra, habitar. Repito, o que faz da casa um espaço de florescer? O teto questiona a emenda. Para tentar pensar, o teto volto a baixar o ar. Chegando pertinho do telhado, lá no sótão, diz ele, sótão dos meus tédios, quantas vezes senti falta de ti quando a vida múltipla me fazia perder o germe de toda a liberdade. Neste pequeno trecho, precisaremos escolher duas palavras, pédio e liberdade. E agora chegamos à última pergunta. Repito, o que faz da casa um espaço de florescer? Ser um ar? Quer saber a emenda? Para tentar fazer essa verificação, irei aos estoicos, em Sêneca. Não há nada de mais relaxante do que ficar entre as paredes do nosso lar. Que ninguém me furte um único dia, já que nunca poderei me compensar tão grande perda. Neste local, a alma fica dedicada a si mesma, pode ser cultivada, nada, nem nenhum juízo alheio pode afetá-la. Livre dos cuidados particulares e públicos, dedica-se à tranquilidade. Seria a casa, casa concreta e suas dinâmicas incessantes, um espaço relaxante, tranquilo, onde a alma pode ficar dedicada a si mesma? Chegando quase ao final desta minha fala problematizadora, tenho que voltar à emenda uma última vez em sua completude. O que faz da casa o espaço de florescer? O jardim? As paredes? O teto? Ser um lar? Problematiza o conceito de casa, colocando em questão sua arquitetura e ocupação, a partir de uma estética da vida viva, junto à antroposofia da imanência. É justamente com a antroposofia da imanência, junto a ela, que podemos concluir nosso exercício. A antroposofia da imanência pode ser definida por quatro letras, M-I-G-O, o mundo é comigo dentro. Isso significa compreender a vida em seu empirismo radical. Numa palavra, monismo. Diz Rudolf Steiner, o seguidor da cosmovisão monista, sabe que tudo o que precisa para a explicação de um dado fenômeno é imanente ao próprio fenômeno. A casa, nessa perspectiva monista, é concreta e poética. Sua poética não se acomoda apenas no seu usufruto. O sonho da casa não se limita aos entrelençóis, não. A casa, na perspectiva monista, faz do sonho, do devaneio, da poética, um modo de produção de subjetividade junto aos fazeres laborais diários. Pois a poética é autopoese, é a invenção de si e de mundo. Na lida doméstica incessante é a poética que dá sentido ao fazer. Na arrumação contínua dos espaços é o devaneio que produz o conforto. No cuidado da casa e do outro, o sonho é cuidado de si. As múltiplas maneiras que a poética assume erigem forças anticaos que os fazeres da casa promovem. Os aparelhos de poder atuaram por séculos para dividir as potências do ser, separando espírito, matéria, trabalho doméstico, braçal, trabalho profissional, intelectual, oicos, polis, homem, mulher e tantas outras esferas que foram separadas para que o poder ficasse na mão de poucos. Assim, estamos acostumadas a nos sentir apequenadas diante dos fazeres simples e necessários da casa. Ultrapassar essa dinâmica é meu maior desejo. Para isso, hoje experimentaremos experimentamos o caminho da poética. Roubada daqueles a que foi permitido poetar e filosofar, pois tinham quem limpasse, lavasse, cozinhasse para eles. Encerramos esse chamado A Revolução do Sentir da Casa com a confecção de um relicário composto com as palavras que colhemos no fazer de uma poesia concreta. Habitar, sonhar, memória, devaneio, elasticidade, tédio, liberdade, pois há um habitar da casa, um sonhar da casa na composição de uma memória, a investir no devaneio e permitir uma elasticidade dos tempos, a legitimar o tédio, o nada, fazer, entre fazeres para compor a liberdade de viver. Muito obrigada para quem deu conta desse movimento conceitual. Agradecimento especial às cuidadoras caseiras de Gaston, Michel, João, Lúcius, Martin e Rudolf, que num mundo dominado por forças opressoras anti-vida, tornaram possível a produção de conhecimento por uma estética da vida viva. Tenho uma segunda parte, eu vou só tomar um golinho de chá, tá bom? Neste segundo movimento, quero começar com uma deriva. Tenho me perguntado, não seria esse meu conceito de casa, na perspectiva que usamos em nossas pesquisas, uma saudade de futuro? Tenho achado que meu conceito de casa tem a ver com um futuro imaginado ou com um ídolo fugidio, tem a ver com a elasticidade do tempo, uma vontade de fazer, do exercício concreto de viver uma deriva poética. Agora, quero retomar as palavras do relicário. Habitar. É preciso dar atenção e cuidar das miudezas. As coisas mais bobinhas que estão em nosso habitar. Seja isso uma pasta de dente meio viradinha, que é tão caseira, aquela marca de escova que você gosta, seja um prato especial feito num domingo. É preciso sonhar. Estão, a opressão do cotidiano está nos desabituando de sonhar, de ter coragem de sonhar. E agora faço um apelo à memória. Somos habituados cotidianamente com aplicativos anti-memória. Quinze segundos e o negócio vai embora e não volta mais. Se você não pegou, não consegue recuperar. As músicas que antes, na minha juventude, rodávamos aqueles discos de vinil até fez uma música. Hoje são só 15 segundos de música e aquilo vai embora. E sempre novo, sempre novo, você postou uma coisa, não pode postar novamente. Repita, 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 repita. Faça se você gosta do seu Instagram. Repetindo, repetindo, repetindo. Force que esses dominadores que querem tirar a sua memória, entrem em falência. Devanei demais, né, gente? Bora viajar, bora devanear. Vem, tá? Ixi, fala besteira, fala nada. Se não tem, o espaço na bobeira, porque é importante saber que a vida é dura, sim, e tá cada vez pior, mas que ainda tem lugar para o devaneio. Elasticidade, sabe, tem casas que eu frequento porque viajei muito durante 30 anos, ficando na maioria das vezes hospitada, hospedada em casas de queridas, casas duras para as crianças, casas tirânicas, casas onde as crianças não conseguiam sentir-se elas mesmas, porque o vencer era tão rigoroso por um pouco de elasticidade nisso. Sério? Precisa mesmo de tanto ritmo? serão que precisam de tantas regras? Será que precisa mesmo de tanta atividade? que tal um pouco de tédio? Quem sabe conseguimos recuperar o tédio perdido? Um tédio saudável, um tédio de nada fazer, uma casa onde nada se faz. Esta é uma casa onde se pode ser livre. muito obrigada.